Comprou ó, na padaria ó, aí eu comprei pão de frios assim ó, pra levar E ali na frente não tem aquela casinha ali ó, é bem do ladinho de casa Oi amadas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas em mais um vídeo aqui do nosso canal Amadas, vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um café da tarde, né? Vou iniciar esse vídeo compartilhando com vocês um café da tarde que a gente vai fazer em família Então vai a minha irmã gêmea, vai a minha irmã mais nova, Everton vai estar junto, né? Que ele tá de folga hoje, então o maridão vai estar junto também com as crianças Vai estar vindo a minha tia, minhas outras duas tias Então assim, a gente vai ter um café bem gostoso e a gente não vai fazer aqui em casa Como a gente vai se reunir e vai dar mais ou menos 11 pessoas A gente, o Everton, né? O meu marido reservou o espaço gourmet aqui do nosso condomínio Que eu nunca gravei aqui pra vocês, acho que eu só gravei uma vez E aí a gente vai estar levando lá as coisinhas Então cada um combinou de estar levando um pratinho, né? Eu fiz um bolo gelado de coco, então vou mostrar pra vocês como é que ele tá Compramos frios lá na padaria E a gente tá levando suco, as minhas irmãs também vão estar levando as coisinhas Então cada um combinou de levar alguma coisinha Quando chega lá eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como é que vai ficar o nosso café da tarde, eu vou gravar um pouquinho pra vocês E é isso E aí depois eu vou continuar essa gravação do vídeo, desse vlog Mostrando as outras coisas que eu for fazendo aqui em casa, tá bom? Então você que chegou com esse conteúdo, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda Em fazer parte aqui da nossa família Hoje vai ser um vídeo assim que eu vou estar mostrando a minha família bem completa Todo mundo bem junto, sabe? E aí eu espero que vocês gostem, porque é diferente, né, esse vídeo E é isso, bora lá? Chegou pros conteúdos? Vem fazer parte da nossa família Deixa o seu like e bora pra mais um vídeo O Everton tá aqui, fala oi mozão Oi pessoal, tudo bom? Ele não quer se parar pra falar Mas eu falei, vou mostrar pra você sim Hoje você tá de folga, né amor? Porque você trabalhou a noite inteira Na verdade o marido fez 24 horas, né vida? É, aí hoje eu já não vou trabalhar, hoje eu fico em casa É, aí como o esposo trabalhou ontem, só saiu hoje Como que você aguenta, filho? Como que você aguenta, né? E olha gente, ele dormiu duas horinhas E olha só, fez um monte de coisa hoje, né vida? Ele tá mais caladinho hoje, mas assim Eu fico assim, impressionada com a disposição dele Ah, não tá caladinho nada, né? Ainda tá sorrindo, né amor? Olha o Tati Olha o Lipinho tá aqui já dando tchau pra mim Belinha Ali estão as nossas coisinhas Vou mostrar pra vocês o que a gente tá levando, né vida? Mãe, pega o bolo pra mim, fazendo favor Tá no congelador Pessoal meninas, então a gente fez um café fresquinho, né? Como é café da tarde, a gente tá fazendo café O copo, né Bela? É O TT do Lili Isso, mãe Aqui é pão de frios, aquele lá que a gente comprou, ó Na padaria, ó Aí eu comprei pão de frios assim, ó Pra levar Aí peguei na minha tapoeira aqui E aqui tem um refletirante que você queria Aqui tem suco de abacaxi E leite Leite e bolacha de sal lá E falta pegar manteiga Que eu vou pegar manteiga Aí o bolo que eu fiz Quando chegar lá eu mostro pra vocês Bolo de coco gelado Hum, gostoso, né? Eu não gosto de coco Não? Não É isso, gente Agora só vou pegar a manteiga e colocar ali na outra E a gente já tá indo lá pro espaço gourmet aqui do condom Aí, gente, o espaço gourmet é ali na frente Onde tem aquela casinha ali, ó É bem do ladinho de casa Aí a gente tá carregando as coisinhas E o tempo agora, vocês tão vendo como é que tá? Eu acho que vai chover bem forte, ó O tempo pra lá, ó Até que não tá tão escuro Mas pra cá, ó Pra cá, pra lá tá bem escuro mesmo o tempo, ó Eu acho que vai cair um pezão d'água Dá a mão pra mamãe Dá a mão pra mamãe Espera a mamãe A gente reservou aqui, né? Porque aqui é maior E em casa ia ter que ser cada um um pouquinho em cada casa, sabe? A gente achou melhor aqui Nossa Oi, mãe Nossa Fala aí no meu vídeo Oi Oi Pessoal, gente O espaço, ele é bem grandinho, ó Aí por isso que a gente quis reservar aqui, né? Oi, turma Ó, minha irmã mais nova A mamãe Oi O meu sobrinho Oi Oi, Felipe Oi Oi Fala aí pras meninas no vídeo, mãe Oi, meninas, tudo bom? Minha mamãe Tá feliz, mãe? Nosso café da tarde? Família? A vela aqui, ó Aí eles fizeram essa pia aqui recentemente, ó Aí ficou bem armadinho aqui o espaço O Everton Com o bebejinho mais goito hoje que tem agora na família O castilhinho da família Davi É o Davi, gente Ó, é o Lipe apagando a luz A minha irmã mais nova Que acabou de dar a luz a esse bebezão lindo, né? Mais nova e mais alta, né, Rê? Um pouco, né? Tô malando o cabelo porque eu tô com calor Tá quente, né? Aí ela já fez aqui uma organização, gente Ela é toda caprichosa, ó Eu trouxe minhas tapuers, mas a minha tapuers tem que botar comigo Eu vendo vocês, mas eu não vendo minhas tapuers Essa porta é pra mim Seus negocinhos eu deixei aqui Ah, é porque... Se não derrete a manteiga Ah, é, mas a gente coloca na geladeira, né? Aí a minha irmã trouxe cookies, ó que gostoso Pãozinho Tem uma torta também que tá na geladeira É que é um bolo O bolo de geladeira fica aqui ou fica... É melhor que deixar na geladeira, né? Aí o bolo, gente, é esse aqui que eu fiz, ó Eu nem mostrei pra vocês no canal Porque eu tava tão corrida E eu acabei não gravando Mas essa receita eu já tenho no canal Gente, é um bolo gelado Tá bem molhadinho E aí eu reguei ele bastante com leite condensado Creme de leite e leite de coco E leite Então assim, tem quatro leites aqui, gente E aí depois eu coloquei coco Nossa, e eu coloquei duas latas de leite condensado Pra ficar bem docinho, bem gostoso Aí o pão de frio que eu já falei pra vocês, né? Que a gente comprou lá na padaria Porque eu não ia fazer nada de... Eu não sei fazer essas coisas E aí a gente organizou aqui A minha irmã colocou aqui as mesas Aqui, gente, dá vista lá pro meu bloco, ó Meu bloco é ali, ó E aqui é onde fica o banheiro feminino E o Everton ali, ó E aqui é maior, então dá pra reunir todo mundo E vai ficar com espaço, gente As crianças podem brincar As crianças podem correr Que não vai ter problema Porque em casa é bem pequenininho Pra reunir todo mundo numa casa só Fica bem pequenininho É isso, gente, ó Ó, Lili É assim, aqui é a visão aqui do espaço gourmet, ó É bem ajeitadinho Aí você aluga só esse espaço Lá dentro é o salão de festas Aí lá tá fechado porque a gente não reservou E lá é bem grandão também Que cabe 140 pessoas Pro espaço... Pra fazer festas lá Yeah! Hold up just a minute Been looking for some help Just to find myself Yeah Been losing my focus Like a thousand times before Can't take this anymore Cause I've been looking for something To change thoughts into motion Been waiting way too long Yeah, waiting just for somebody To love and to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I've been one And now if I've been one It's all been a waste of time It's all been a waste of time It's all been a waste of time How could somebody Be with someone else If you can't be by yourself Yeah, I got my problems I got my problems Lately I've been fading out Holding out Waiting just for somebody Waiting just for somebody To love and to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time Bom dia, gente! Hoje é outro dia Os crianças já estão acordados O marido já tá fazendo café pra gente Olha só como é que Iniciou esse dia Agora são seis e pouquinho da manhã Tá um pouco de nuvem Olha só A gente acordou seto Tem muita coisa pra fazer hoje Olha só como é que tá o tempo Ainda tá abrindo, né? Vou limpar aqui o quarto agora, gente Trocar a roupa de cama Vou acender a luz que tá escura Vou arrumar aqui o quarto Cama tá bagunçada Cama das crianças também Vou arrumar aqui minha cama Trocar a roupa de cama também Deixar a caminha posta Já pra semana agora do Natal E é isso Vou levando vocês agora Né? Pra depois da nossa confraternização Ai, pra organização aqui desse quarto Continuando esse vídeo Ai, gente Graças a Deus, viu? Nossa, não tava muito bom Nossa confraternização Tava muito legal Mas depois eu falo com vocês Vou arrumar aqui primeiro Que hoje vai ser bem corrido Meu dia Eu tenho que ir no mercado daqui a pouco Tenho que fazer bastante coisa Depois eu tenho que ir lá no sítio Fazer umas comprinhas de Natal E é isso, gente Mas vou arrumar agora aqui minha cama Começar dobrando esse cobertor Felipinho derramou Todd Ontem aqui Ai, por isso que eu tive que tirar o lençol Mas já era bem noite, gente Ai, só colocamos aqui a cobertinha dele Agora eu vou limpar tudo Também vou tirar a roupa de cama da Isabela E é isso Bora lá, né? Porque Deus nos permitiu mais um dia E vamos, né? Abençoar esse dia Né, Li? Li pinta sem camisa, gente Bora lá I'm gonna run from my given disaster Speed away from the holy mind Pride I was born and ever thought it would matter If I'm going back now All my weakness keep on linger, linger on On repeat like it will be my favorite song Oh, I know I should be moving, moving on But you got me good You got me good I keep on driving till it bends Still it feels like I pretend Keep on driving and driving Along the roads and I end Lost my head, I'll fill my spark Between the chores and bottle jog Just me and all the red lights Keep on driving and driving In the heat from my heart, California I forgot how you looked like in rain I swear I never thought it would matter If I'm going back now All my weakness keep on linger, linger on On repeat like it will be my favorite song Oh, I know I should be moving, moving on But you got me good You got me good I keep on driving till it bends Still it feels like I pretend Keep on driving and driving Along the roads and I end Lost my head, I'll fill my spark Between the chores and bottle jog Just me and all the red lights Keep on driving and driving Just me and stop Música 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 I just miss you Oh, I miss you Oh, I miss you It's 2AM and I can't fall asleep I'm just not tired Música Pessoal gente, fiz aqui uma caminha posta para a gente já entrar na semana do Natal, né? Aí eu usei a mesma manta, gente, que eu estou usando já algumas vezes e a mesma almofada, porque gente, essa almofada e essa manta aqui, elas são lá da Shein. Elas são maravilhosas. Esse cobre-edredon aqui também é lá da Shein e ele é verde assim e ele tem essas bolinhas aqui. Olha só que fofa! Ele tem essas bolinhas. Gente, é muito delicado e eu acho um charme esse conjunto. Aí na capa também de travesseiro, tem também as bolinhas que dão esse charme. Aí eu coloquei um porta-travesseiro bem verdinho, bem mais escuro. Eu ia colocar branquinho, mas eu falei, deixa eu deixar um pouco assim meio tom sobre tom. Eu gostei, gente. Achei que ficou bem diferente. Achei que ficou bem legal. E meio que ornou aqui, né? Porque eu estou com a cortina marrom e aqui tem os detalhes de marrom também na minha cama. Achei que ficou bem bonitinho. Entrou bem no clima de Natal mesmo, né? Verdinho, bem natalino. E ali, gente, a caminha das crianças está assim, ó, tudo arrumadinho. Passei pano porque estava com pozinho. Não estava com muito pó, não. Mas eu quis passar um paninho, né, para tirar, até porque eu fiquei tirando coberta, levantando aqui, batendo. E é isso, ó. Aí depois eu passei um pano aqui no chão. Deixa eu... É que hoje o tempo, gente, parece que vai chover. Aí eu passei um pano aqui no chão, aí ficou tudo limpinho, ó. Ficou bem arrumadinho o quarto, cheirosinho. Passei aquele cheirinho da casa, sabe? Que dá todo um toque especial na faxina. E passei também um pano na janela. Até mostrei para vocês o produtinho que eu estava usando, que é da Uau, né? Ele deixa um cheirinho bem gostoso. E é isso, gente, ó. Caminha posta para a gente entrar aí na semana. E é isso, ó. Ficou bem arrumadinho mesmo. Nossa, acho que assim, um quarto cheirosinho, uma caminha posta. É, nossa, aqui com cheirinho de downing. Nossa, está muito gostoso esse quarto, gente. Está muito delicioso, viu? E é isso. Agora eu vou fazendo outras coisas. Aí que eu conseguir, eu vou... Na verdade, eu vou tomar um café, que eu estou morrendo de fome. E eu vou compartilhando com vocês, porque eu preciso ir lá no mercado. E aí, tem muita coisa ainda para me fazer hoje. Nem sei se eu vou dar conta de fazer hoje, gente. Olha só como é que está o chão. Eu acho esse tapete tão bonito. Eu acho que eu vou pegar a passadeira que está lá na cozinha. E vou deixar aqui, ó. Para deixar bem grandona. E colocar os tapetes pequenininhos. Que esse conjunto vem em três peças. Vem em duas peças pequenininhas, né? E vem uma passadeira. Eu sempre uso sempre as pequenininhas aqui na... Na parte aqui da cama, sabe? Mas acho que eu vou pegar, vou colocar a passadeira aqui. Nossa, porque a passadeira fica bem charmosa. E aí, fica bem Pinterest. Ah, gente, eu vou inventando moda. E vou, assim, glorificando e exaltando no nome de Deus. Porque cada coisa que eu deixo, assim, mais arrumadinho o quarto. Eu fico agradecida a Deus, sabe? E aí, ficou... Mas ficou um charme. Nossa, comenta aqui se vocês gostaram também da minha caminha aposta para o Natal. Porque eu amei. Amei a caminha aposta. Achei que ficou muito charmosa. Muito lindinha. Do jeitinho que, né? Deus surpreende a gente em cada detalhe, viu, gente? Eu vou falar um treino para vocês. A gente, às vezes, tem as coisinhas. E a gente sabe o sacrifício que a gente tem que ter para a gente poder ter as coisas, né? E quando a gente vê, assim, tudo arrumadinho, você fala... Deus, receba, viu? Porque é de tanto amor que a gente dá para o nosso lar. E Deus se agrada tanto da gente cuidar, né? Da casa. Deixar a casa um ambiente limpo, saudável. Um ambiente, assim, tudo organizado. Organização e limpeza é vida, não. É vida para a nossa vida. E é isso, gente. Vou tomar um cafezinho rapidinho. Que o Everton já me chamou duas vezes para eu tomar café. E aí eu vou tomar café rapidinho. Vou compartilhando com vocês o que eu consegui no dia de hoje. Porque eu vou falar para vocês. Está corrido, viu? E aí E aí E aí